Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo, estamos aí de volta no Euro Truck Simulator 2 E vamos lá pra mais uma entrega hoje, vamos fazer uma entrega de, te dar uma olhada aqui Trabalho atual, fogos de artifício, a Mr. Dunn, a Duisburg Recompensa de 5.900 né Provavelmente se a gente, vamos ligar o caminhão aqui Boa Provavelmente se a gente fizer aí uma entrega bem feita né, a gente já vai passar de 100 mil finalmente né Eu tinha parado um pouquinho com os vídeos de Euro Truck por causa do tempo mesmo né galera Mas de boa né, vamos continuar aqui Vamos ver se a gente consegue dar um gás aí nos vídeos de Euro Truck né Pera aí como é que tá aqui, deixa eu ver Tá de boa né, vamos lá Sai fora maluco, sai fora que eu tô entrando hein Isso Nossa que louco essa carga velho É eu não tinha, oh esse caminhão aqui é aquele Esse é aquele caminhão mais barato se eu não me engano né Estralis Que deve ser uns 90 e poucos mil também Beleza, esse é, essa, esse é circuito, quem fala circuito velho Esse trajeto que a gente vai fazer ele é bem cheio de curva né, vocês vão ver aqui ó Olha só Pega aqui ó Provavelmente não é nenhuma estrada muito grande né Vamos ver aqui na frente, talvez a gente dê sorte Até que acho que é uma estrada meio grande até Beleza, aqui é pra direita Uh Quase pegou ali na Na grade né Beleza, aqui agora pra esquerda Deixa eu dar uma olhada aqui Osnabruk Tem que parar aqui hein Calma Nossa, aqui vai ser ruim de entrar hein véi Olha só de carro que tá vindo pra cá Caramba, eu tô ferrado Tinha que ter um sinaleiro aqui véi Chegou a dar pra ir hein Fui Maravilha Cara, será que esse caminhão é muito lento véi Porque eu já teria dinheiro pra comprar ele né Nossa, ele é bem simplão né, por dentro Não tem muita frescuragem não Vamos tentar dar uma acelerada aqui pra ver E essa entrega que ela não é muito Muito longa não né São 295 quilômetros se não me engano Mais pra frente eu vou tá fazendo algumas entregas mais longas Não sei se eu vou postar o vídeo inteiro né Porque esses dias eu fiz uma que demorou quase uma hora véi Deu uma bugada no trânsito também Então Sei lá, não sei se fica tão interessante assim pra vocês né Pra quem tá assistindo no caso Mas Pô, o caminhão tá andando bem hein Se bem que essa carga eu acho que ela não é muito pesada né Deixa eu dar uma olhada Não tem o peso né Acho que tem o peso só quando você escolhe lá o trabalho Beleza, musiquinha de boa Ah, aqui ó, aqui é o oitentinho máximo hein Tem que ficar de olho com os radar Ficar esperto pra não tomar multa né Ih, GG mano Pegar um retão Pior que eu não vou conseguir pegar retão aqui pra Colocar aquela câmera da hora né Isso Ih, velho, acho que esse caminhão aqui não vai chegar nem a 100 não hein Certeza Tá, aqui Aqui já é pra direita né Passa aí véi Beleza, aqui é nóis hein Calma, calma Vamos lá, vamos lá 100 km por hora aqui véi E aí, apareceu na placa 100 hein Meu radar ainda tá 80 véi Meu GPS ali no caso né Será que eu vou ter caminhão pra passar isso aqui véi Já vamos saber hein Minha, nossa Putz, vai caminhão Nossa véi Que motorzinho mais fraco esse caminhão hein Eu não vou conseguir passar véi Fala sério Olha isso Nossa Isso que a gente não tá nem com uma carga muito pesada hein Eu vou ter que passar pra lá Que feio hein cara Nossa Esse caminhão, esse caminhão aqui não dá pra comprar não véi Você tá louco É muito fraquinho E galera, teve acho que Eu não lembro se é no último ou no antepenúltimo É Eu tinha comentado sobre um jogo né Da época do Playstation 1 Que era um jogo que eu jogava muito Que era de caminhonetes né No caso pra você subir montanha com caminhonete Tinha desafios né Era bem legal Tipo uma corrida com caminhonetes né E teve uma ou duas pessoas que descobriram o nome Na verdade teve gente que falou um Que não era É um jogo da série Mas não é esse que eu tava falando né E o jogo no caso é o Test Drive Offroad né É isso o nome? Acho que é isso o nome mesmo Então se você digitar aí no Google Você vai ver né Os vídeos lá O jogo Nossa Pra época o jogo era muito bom né véi Se você ver hoje em dia Você fala Minha Nossa né Mas o jogo era bem divertido Pode Quem ainda tem PS1 né Eu ainda me arrependo muito De ter vendido o meu véi Mas enfim né Fazer o que? Vamos lá Vamos lá Quem tem ainda PS1 né Pode testar lá pra você ver O jogo realmente é muito bom Test Drive Offroad Test Drive que era uma série muito Muito forte antigamente né Hoje em dia deu uma sumida né véi Eu lembro que tinha Aqueles Test Drive 5, 6 Não sei se chegou Seu 7 Sei lá Não lembro também Saiu um Um novo Não saiu? Test Drive Unlimited Sei lá Alguma coisa assim né Ui Mas é uma série que caiu bastante né Com a vinda aí dos Dos consoles de nova geração Talvez aí quem sabe eles reergam né Need for Speed também Deu uma boa caída né véi Época do PS2 O troço era insano véi Muito bom mesmo Tinha 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 Need Eu acho que os melhores Need for Speed Pra mim de PS2 Porque os mais novos Eu realmente joguei muito pouco né Calma calma Que aqui é meio apertadinha parada hein Eu acho que os melhores Need for Speed Pra mim na época do PS2 Era aquele Need for Speed Hot Pursuit né Que era insano Era como se fosse o Most Wanted né Most Wanted também era muito bom Por sinal Opa aqui a gente tem pra direita né Deixa eu dar uma olhada aqui pra Opa Tá vindo hein Já ia bater viu véi Ainda bem que eu olhei Need for Speed Hot Pursuit Tinha o Need for Speed Porsche né Que esse era muito Eu não lembro se esse era do PS1 ou PS2 véi Mas realmente era muito bom também Tinha Porsche novo Porsche antigo Nossa Ele era épico Tinha uma trilha sonora muito foda também né cara E os melhores né Que era o Need for Speed Underground 1 e 2 né Esse aí acho que todo mundo gosta Todo mundo jogou né véi Eu até tinha um tempo atrás O Underground 2 no PC Ainda de tão bom que o jogo era né cara Então Eles podiam relançar né Um Ou fazer a continuação né Underground 3 Talvez Ou fazer um remake né O pessoal gosta de fazer aí Alguns remakes em HD Sei lá né Seria bem louco mesmo Bem louco Empolgante Vamos ver como é que a gente tá aqui no trajeto Tamo chegando já De boa Esse tipo de entrega aqui é bem tranquilo né Lógico que ele não rende o mesmo Mesma recompensa de outros né Mas Acaba valendo a pena por causa do tempo né É uma entrega bem rápida Então a chance de você cometer erro aí Diminui né O problema de entrega Longa véi É que sim Ela dá muita recompensa né Um XP muito bom Só que cara Se você cometer uma cagada No meio do trajeto véi Você acabou com a entrega inteira né Por exemplo Você ficou 40 minutos ali Bem na entrega Aí no finalzinho Você faz uma cagada sem querer véi Já era Perdeu tudo o dinheiro né Igual Igual fiz naquele vídeo Naquele dia né Fui bem o vídeo inteiro Não lembro o que que eu fiz Se eu bati muito forte Acho que foi né Estraguei com tudo a carga mano GG Perdi tudo É complicado mano Nossa Ficar falando dentro do fast speed agora Deu até vontade de jogar mano Aqui estamos de boa Aqui dá pra gente colocar Nossa câmera um pouquinho né Essa câmera é show hein véi Pena que Que não dá pra você jogar assim A entrega inteira né Porque você não tem Uma boa visão aí da frente Mas por exemplo Se você tivesse Como esse retrovisor aqui Que eu uso na direita Esse auxiliar né Durante essa câmera aqui Se você tivesse um Um quadradinho Que mostrasse a frente do caminhão Assim pequeno né Você poderia muito bem Deixar o vídeo rolando Com a câmera legal Com a câmera da hora E você dirigir né Pela Pela camerazinha ali Podia ser até no lugar do GPS né Como uma câmera de ré Só que mostraria a frente Nossa tudo a ver né Câmera de ré mostrando a frente Mais um exemplo né Seria bem interessante pra Pra curtir essa câmera né Que é bem da hora Véi Eu nem vou tentar Passar esses caras aqui Porque eu sei que o caminhão Não vai dar conta né Então eu vou ter que ficar Atrás dele mesmo Não tem jeito não Fazer o que E galera Seguinte também Tem muita gente pedindo aí Como vocês sabem Eu atingi esse final de semana A marca de 100 mil inscritos né Queria aproveitar aqui Já pra deixar um agradecimento A todos né Que fizeram parte aí Desses 100 mil inscritos Quem se inscreveu lá Quando eu tinha 5 mil 10 mil Mil Ou quem se inscreveu Recentemente né Muito obrigado a todos E lembrando que o especial Vai sair sim galera Eu só tô Arrumando as coisas aqui Pra conseguir fazer esse especial né Eu quero fazer uma coisa Bacana pra vocês Não quero fazer um troço Tudo largado também Mas acho que vai ser bem legal Também Acho que até Daqui uns 2 dias No máximo Deve sair né Eu quero fazer uma coisa Bem bacana né Então acaba levando Um pouquinho de tempo Mas De boa né Vai sair sim Não se preocupem Beleza Bora lá mano Ixi velho É Mas essa chimbica aqui Eu quero passar Ih não vai dar Vai 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 Foi mal velho Minha nossa Olha o que eu falei Viu O caminhão não dá conta Vé Perdi 400 Já O caminhão Ele não dá conta De ultrapassar ninguém Infelizmente Tudo bem que ali Eu vacilei né Mas a hora que eu saí Os caras tinham Eles tinham Não estavam aparecendo Na época da curva Na verdade Aqui nem pode ultrapassar né Aqui no caso já pode Mas é complicado É muito perigoso Ultrapassar assim Em curva né É no caso Essa entrega pode demorar um pouco Por causa dessa parte da estrada né Que não tem via dupla Ó Vindo mais carro Aqui no caso Eu tô Ó não vai dar Eu tava embalado Mas os cara Eles reem muito rápido Ali da ultrapista né Minha nossa O caminhão subindo A 45 por hora Vé Cê tá doido Mano Vai chimbica Vai chimbica Como é que nós estamos aqui A hora que a gente virar pra direita Chegamos já De boa Vamos lá mano Isso aí Direita aqui hein Aqui é preferencial Vamos lá Boa Tá vendo ninguém Dá pra pisar Eu tenho que pegar um caminhão Pra fazer alguns testes Eu tenho que pegar Acho que um trabalho né Você pegando o trabalho no caso Você pode testar o caminhão É na rua mesmo né Eu não sei Na concessionária tem como testar o caminhão Eu não cheguei a ver isso Se tem como Se tem como fazer um test drive né Por exemplo Eu vi Eu explorei muito pouco Lá as concessionárias né Mesmo porque eu não tinha dinheiro Então Ia lá só pra ficar olhando Sem comprar nada né Beleza Estamos chegando aqui já Próxima curvinha Pra direita Só tivemos aquela multinha né De 400 Então Fazer o que Beleza E aqui já O cara quer virar pra esquerda Mas é a minha preferencial hein Boa Aí sim hein Nossa aqui ó Aqui é uma subidinha Cabulosa hein Véi Olha o cara passando Duisburg Chegamos Será que é uma cidade nova? É Mano Isso aí Vamos descobrindo Várias cidades novas hein Vai véi Tem uma Uma oficina mecânica Parece ali Eu acho que deve ser pra Fazer o upgrade né E consertar também Imagino Puta Você tá Você tá lentão hein Cara Pô E agora Aqui pra gente virar Nossa O cara se enfiou na frente Véi Olha eles tão esperando Aí eu vou Bora E aqui hein Boa Ah Não vou pular nada não Ajeitar aqui Bem na rua Isso Não vou pular nada não boa isso aí 251 quilômetros 4 horas e 18 111 litros consumidos quanto a gente ganhou 5.952 mesmo com aquela aquela multinha né acabou dando dando vantagem dando lucro né quase chegando level 10 aí mano isso aí bom galera mas foi isso aí finalmente conseguimos passar de 100 mil de dinheiro né então é isso aí se você gostou do vídeo marca como gostei dos seus favoritos e lembrando que na descrição tem o link para a psn games f lá você encontra os melhores jogos em mídia física digital consoles e acessórios beleza então é isso aí valeu até a próxima fui